Eu quero falar pra você, torcedor vascaíno, que você tenha uma noite maravilhosa, que vibre bastante, que comemore bastante os feitos do nosso querido clube de regatas Vasco da Gana. Faz contínuo! Faz contínuo! A grande área, gol do Atlético. Não, agora não pode não, pô. Aí não pode não. Aí não pode não, rapaziada. Vamos na área, Michael, deu distância, cruzamento. Vamos, Léo! Caralho, Léo! Gol de... Paulinho! Porra, Léo! Rapaziada, bora aqui, bora ver as reações vascaína, muito brava com o Léo Pelé e com o Vasco, né, que tomou uma virada do Atlético Mineiro, que ganhou o seu primeiro jogo da Copa do Brasil. Já bora ver todas as reações vascaína, já deixa o like e se inscreve, todos os créditos aqui embaixo e bora ver lá que os caras ficaram extremamente muito bravos aí com o Léo Pelé. Já bora regir, que no final do meu opinião, bora lá. Roubamos a bola, a bola do Vasco. Vem o Vasco trabalhando ali com o Verrete. Ultrapassa alguém? Ultrapassa alguém? Toca no... Toca no f... Toca no f... Vem o passo para o Emerson Rodrigues. Emerson Rodrigues vai entrar cara a cara. Emerson Rodrigues cortou o primeiro. Emerson Rodrigues tocou... Faz continho! Faz continho! Faz continho! Ei... É caralho! È caralho! É caralho! É caralho! É caralho! Fala... Forra! Fala dele, caralho! Fala dele, porra! Caralho! Porra! Para dele, caralho Forra Para dele, caralho Para dele, porra Eu tô há duas semanas falando desse cara Que esse cara tem que ser titular, porra Boa, Léo Não, Léo Pelé A bola voltou pro Atlético Pelo lado direito Sobrou Arana chutou Golaço Golaço do Arana, rapaziada Golaço do Arana, rapaziada Gol do Atlético, hein Golaço do Arana, rapaziada Golaço, hein, cara Um bate e rebate ali O cara acertou um chute desse Insano, cara O Hulk mais uma vez de letra O Léo Pelé tinha feito a boa, mas a bola sobrou pro Paulinho Mesmo assim Tabela ali do Hulk Né, cara Talvez se é Talvez o Puma poderia estar um pouco mais próximo ali do Arana, né Talvez o Puma tenha entrado muito na área Mas, cara Que felicidade do Arana, hein, cara Como é que o Arana me acerta um chute desse, hein, cara Putz da merda Que chute foi esse, cara Eu ainda tô aqui pensando nesse chute, cara Eu ainda tô pensando nesse chute, cara A bola foi na gaveta Foi um golaço Pra nossa felicidade Não é, cara Que golaço, mano Que golaço, né Bom, vem o Atlético Mineiro com o Arana Pelo lado esquerdo Cruzou o balão na grande área Gol do Atlético Não, agora não pode não, porra Gol do Paulinho, né Não comemorou Aí não pode não Aí não pode não Aí não pode não, rapaziada Aí não pode não, rapaziada Sinceramente O Vasco deixou o Galo engolir, cara O Vasco deixou o Galo engolir, cara É, cara Foi um erro de marcação ali, cara O Puma Cara, ninguém tava marcando o Arana, cara A gente tem dois laterais direito E ninguém tava marcando o Arana Golou É Coutinho É agora Deixou no chão Vai, Coutinho Casaca Porque o Coutinho chegou Querendo demais Casaca 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 É gol do Vasco Gol Gol Do Coutinho O Coutinho chegou Querendo demais Talvez no segundo tempo A entrada do Vitor E adiantar o Piton Seja uma boa Até porque o Emerson Tá bem no jogo Mas ele está pendurado Olha o Léo Errou o bote Conseguiu o toque Pro Hulk Ajeitou Pro Arana Emendou Bateu Gol deles Ai, ai, ai Mais um bote errado No meio do Léo Guilherme Arana Empata pro Galo Ai, 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 ai Mais um bote errado Do Léo Olha a força do Léo Contra o Paulinho Meu Deus do céu Aí a triangulação feita Arana emendou Com liberdade O Léo Jardim Não teve como Mas Hoje tá feia a coisa Pra aturar Léo E o Maicon Hoje não estão bem não Sem defesa Pro Léo Jardim Cobra a falta Lá na canhota Buscando o Hulk Ele consegue o passe Pro Guilherme Arana Entrou na área Maicon Deu distância Cruzamento Vamos, Léo Caralho, Léo Gol deles, porra Paulinho Porra, Léo Tá de sacanagem, Léo Ah não O zagueiro não pode ficar olhando Pode ficar olhando a bola Vem bola Não pode Aí não dá, irmão Não dá Aí é difícil Cruzamento do Guilherme Arana Oh, Léo Oh, Léo Oh, Léo Aí não dá, meu amigo É difícil, cara Aqui na ponta canhota O Emerson se mandou Pode ser um bom passe É boa jogada Vem da entrada da área O Pume invadiu Olha o Emerson Limpou Vai bater Rolou Coutinho Cadê o chute Vai bater Bate pro gol Bate pro gol Gol Duval Duval Pro Emerson Rodríguez O Pume invadiu O Coutinho Também O Marquinho Bate, cara Bate pro gol E o Coutinho Dominou Limpou Bateu no cantinho Felipe Coutinho Tentou de letra Com o Paulinho Ganhou Se manda Vem da entrada da área Olha o tapa Com o Hulk Tentou devolver Passou Ela sobra Arana Bateu Gol Gol do Atlético Guilherme Arana Empata o jogo Aqui na Arena MRV Cara Novamente O Léo não pode perder Essa dividida Perdeu a dividida Pro Paulinho Chegou na frente Pra cortar E perdeu a dividida Tem que entrar Rachando esse lance E aí abriram pro Hulk Lá O Hulk fez o cruzamento O Gumoro pediu Alguma coisa Não sei se é uma posição Irregular do Hulk Ah, cara É assim É bobeira Muita bobeira O Vasco nos últimos 10, 15 minutos Só fazendo besteira Só fazendo besteira Entregando bola fácil Permitindo o Atlético Que assim De criação mesmo De jogada E não tinha feito nada Mas é hora de manter Agora a cabeça no lugar Também, Diego Vai sobrando no meio Com o Hulk Tapa de primeira Com o Paulinho Lateral da grande área O ataque perigoso Lançamento Gol do Atlético Gol do Atlético Perdeu a segunda bola De novo, Diego De novo? Perdeu a segunda bola De novo O que eu falei? Segunda bola Lançamento Ajeitada E eles conseguem fazer a jogada E cruzamento E o Paulinho Vem lá de trás Ninguém acompanhou Assim, cara Inacreditável Como o Vasco Consegue sair na frente Num jogo como esse Uma dificuldade Numa semifinal De Copa do Brasil Levar a virada Em tão pouco tempo É, rapaziada E o Vasco Que entregou Dois gols O Leopelé Praticamente errou Dos dois lances E tomou Deixou o Atlético Fazer a virada O Atlético Que ganhou seu primeiro jogo O Atlético Está ganhando muito bem Está aí também Em três competições Somente Atlético E Vasco O Atlético Para mim até Favorito Para ser campeão Dessa Copa do Brasil Para mim vai sair O campeão Vai ser do Atlético Primeiro Ou do Vasco Acho que esses dois Timem Os dois melhores Que estão jogando bola E vai ser um dos dois Mas já deixa o like Se inscreve, rapaziada Também já comenta Sua opinião Quem ganhar Essa Copa do Brasil Tamo junto E falou